Olá meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro Calma, de Emanuel, psicografado por Chico Xavier. E hoje nós temos tópicos da irritação. Se você fica irritado, tanto quanto eu, senta aí e ouve o que Emanuel tem para dizer para a gente. Se a irritação já se te fez um hábito, pensa nas desvantagens dela para que te livres de semelhante desajuste espiritual. Ora, ora pedindo a divina providência, a força precisa a fim de que te resguardes na tolerância. Imaginam a Zedume como sendo um espinheiro magnético, arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. A intemperança mental nunca auxilia a ninguém. Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo um murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. O costume de enraiver ser-se é um predisponente a moléstia de trato difícil. Condenação não edifica. Ainda que o coração se te mostre ferido, conversa com serenidade e esclarece com paciência. Um gesto de gentileza opera prodígios. Bom, gente, espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Muita calma, muita paciência pra vocês, pra gente. Deus abençoe. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.